Porque agora a gente vai falar de depilação. Meninas, depilação é assim, algo importantíssimo na nossa vida, né? É impressionante como o cuidado com essa higiene íntima mexe com as mulheres, não só pra você deixar o seu corpo todo certinho, perfeitinho, bonitinho pra ir pra praia, mas quando você recebe um convite pra ir pra um churrasco ou pra uma piscina, pra uma praia, e você não tá depilada, isso pode miar o seu final de semana. É ou não é? Agora, você sabe qual tipo de depilação você pode fazer em cada região do corpo? A gente vai aprender juntinho. Com o querido Cristiano, eu sempre erro o seu sobrenome, Kakihara. Seja bem-vindo, querido dermatologista. Prazer é todo nosso, feliz ano novo. Pra você também, pro João. Vou sentar devagarinho aqui, que esse banquinho, às vezes, ele me dá uns sustos. Pronto, agora estou segura, vai, tá tudo bem. Não, porque eu quase caí do banquinho no final do ano passado. Não, acontece também, eu sou um pouco... É que o baigão tem que tomar cuidado. Não, tem que tomar cuidado, é um pouco ansiosa, então isso acontece comigo com frequência, mas agora está tudo bem. Estava com saudade de você. Obrigado, obrigado. E eu adorei a escolha do assunto. Como é bacana a gente entender um pouquinho mais sobre a depilação. A gente tem uma primeira imagem que mostra o crescimento dos pelos. Eu queria começar por ela. Pra você explicar pra gente, então, como é esse crescimento. Pra gente entender por que o processo de depilação é importante e ele deve ser feito de uma maneira também bem séria, né? Não dá pra gente errar nessa hora. Vamos colocar, então, a primeira imagem, só pra gente iniciar o nosso assunto e entender como é o crescimento dos pelos. Olha lá, o que a gente tem aí, doutor? Bom, então, nesse esquema, Carol, nós mostramos o crescimento do pelo, né? Do cabelo em várias fases. Então, existem três fases do fio, né? Do cabelo. Então, tem a catágena, a anágena e a telógena. Isso quer dizer o quê? Que tem fases que o pelo tá crescendo, outras que ele tá estagnado e outras que ele tá crescendo. Então, tem tratamentos específicos pra depilação que vão pegar só o pelo numa determinada fase. Então, por exemplo, a depilação a laser, ela vai atingir os pelos na fase de crescimento. Por isso que, quando faz a depilação a laser, ele não mata todos os pelos de uma vez. Entendi. Então, ele vai diminuindo a população de pelos gradualmente. Entendi, porque tem que pegar essa fase do pelo. Exatamente. Pra conseguir ter a queda. Exatamente. Mas, se não tiver nessa fase, não vai ter força o suficiente pra isso. Isso. E tem outros tratamentos, por exemplo, depilação com a cera, né? Então, vamos ver. Tem uma... A segunda imagem, acho que tem todos os tipos de tratamento que a gente vai falar hoje. Ok. Vamos colocar pra gente dar uma olhada. Porque, olha, isso é o que não falta pra mulherada. São todas as opções que a gente encontra aí de depilação. Tá. A próxima imagem já é a primeira opção. Então, vamos lá. Vamos ver qual é a primeira opção e se as meninas estão fazendo isso direitinho. Quem tiver dúvidas, pode mandar no Twitter. Esse aí é um... Então, esse seria o... É pra retirar o pelo de forma elétrica, né? Então, é o barbeador elétrico, o nome mais usado, né? O aparelho elétrico. Então, ele é um bom tratamento porque ele não machuca muito a pele, né? Então, existem dois tipos de aparelhos. Os que vão pegar o pelo e sugar e arrancar de uma vez. Pela raiz. Seria o mesmo mecanismo da cera quente ou da fria. Tá. E tem outros que só raspam o pelo como se fosse a lâmina de barbear, né? A lâmina normal. Entendi. Que é meio que raspar. Exato. Ele vai arrancar o pelo no meio, que tá pra fora da pele, né? Tá. Então, é um bom tratamento. Ele é suave, né? Ele dificilmente machuca muito a pele. Tá. Pode ser feito, inclusive, em gestantes. Não há perigo nenhum. Mesmo o que tira pela raiz? Pode. Pode ser feito em gestantes, em pessoas brancas ou negras, independente do fototipo. E qual região do corpo ele é mais recomendado? Então, ele pode ser feito, teoricamente, em qualquer região. Só que como a cabeça dele, né? O cabeçote é um pouco grande. Então, geralmente, a gente não sugere, por exemplo, na região de buço, em mulher, né? Uma região, uma pele mais sensível. Mas, hoje em dia, tem aparelhos com cabeçote menorzinho, inclusive, pra essa área, teoricamente. Ah. Mas, no geral, o que as mulheres mais usam? Seriam mais axila e pernas, geralmente, utilizados. Então, quem tem o aparelho, gosta do aparelho, já está habituado, ou quem quer experimentar, axilas e pernas. Seria aí um bom resultado. Sim, sim, sim. Legal. Vamos pra próxima, então? Olha lá. Qual o próximo método que as mulheres usam bastante? Gente, esse daí é da cera fria? Então, esse aí pode ser... Então, tanto a cera quente como a cera fria, pode ser usado esse papelzinho, esse adesivo, né? Tá. Então, esse aí seria da cera quente. Então, a pessoa passa a cera e daí ele puxa com esse papelzinho aí. Tá. Ele é uma modalidade também bem eficaz. O único problema da cera, tanto da quente como da fria, que ele vai puxar o pelo desde a raiz. Ele arranca, puxa pra cima. Tá. Isso causa um trauma na pele, né? É como se fosse microcortes na pele. Isso vai causar uma inflamação. E é muito comum predispôr a foliculite, que é a inflamação do tecido onde se encontrava esse pelinho. Então, tanto a cera quente quanto a cera fria, pode trazer foliculite. Exatamente. É uma das causas mais comuns. Muitos pacientes acham que é a lâmina, a de barbear, que a gente fala, né? Que é a mais agressiva, em termos de causar foliculite. Mas é o contrário. É a cera quente e a cera fria. Sério? Sim, sim. Então, tirar pela raiz é mais agressivo do que a própria lâmina. Exatamente. A própria lâmina. É melhor você raspar, rente a pele, seria com a lâmina ou com o barbeador elétrico, do que com a cera quente e a fria. Não sabia disso. Embora seja um tratamento bem prático, né? Para a área extensa, por exemplo. Dura mais tempo, né? Que é a vantagem. Então, a cera quente e a fria, a durabilidade seria de mais ou menos 15 a 20 dias. Que é quando demora para o pelinho sair para fora da pele. Que é aí, como você explicou, o processo de crescimento dele. Exatamente. Agora, que regiões, então, para quem gosta de usar a cera quente ou a cera fria, mesmo não sendo tão indicado, você diria que vão melhor, assim? Que aceitam mais a cera quente ou a cera fria? Então, geralmente a gente indica a cera quente e a fria em áreas muito extensas. Por isso é um tratamento mais prático. Agora, em face, nós contraindicamos o uso de cera. Por quê? É muito comum a cera quente e a fria darem dermatite de contato. Alergia. Então, caso ocorra alguma lesão vermelhinha, um eritema, e depois uma manchinha acastanhada numa face, vai causar muito mais transtorno para a mulher ou para o homem do que outros tratamentos. Então, depilar, de repente, o buço com a cera não é legal? Pode aumentar a melasma? Não, então é da hipercromia pós-inflamatória. Que é aquela manchinha marrom, geralmente em buço, em queixo. Então, geralmente em face, o que nós sugerimos quanto médicos? Depilação a laser. Um, que você já vai estar destruindo o pelo, então você não vai ter esse problema a longo prazo e é muito seguro. Olha, eu não sabia disso. Sim, sim. Então, o laser é super recomendado no buço. Exatamente, o rosto como um todo, né? Tá, quem precisa... Às vezes quem tem pelo nessa região, aqui embaixo do peito... Porque imagina um homem fazer depilação com cera na barba. É terrível, né? É uma dor... É verdade. É muito forte, né? E dói, né? As mulheres choram na depilação. Estão lá firmes e fortes, mas choram, né? Exatamente. Que interessante. Agora, um tratamento, né? Um método que não é tão agressivo e não doloroso seria o creme depilatório, né? É isso que eu ia te perguntar. A gente tem uma imagem aí do creme depilatório. Eu não posso falar marca, enfim. Eu nem sei quantas marcas existem. Ah, tem várias, viu, Carol? Tem várias. Mas aí também é cera. Então, essa é cera quente. Então, é o mesmo que a gente falou na anterior, né? É o mesmo que a gente falou. Então, vamos ver mais uma pra ver se a gente chega nessa ou a gente vai chegar nessa imagem de qualquer maneira. Ok. Vamos pra próxima, então. Porque a gente, às vezes, confunde com marca e acaba falando aqui no ar, ah, é esse aí, é esse aí mesmo. Isso, então. Então, por exemplo, o creme. A mulher vai passar o creme, vai esperar em média de 5 a 10 minutos, daí ele vai causar uma reação química no pelo, vai amolecer e a mulher depois passa a bucha, né? Ou com a própria mão mesmo e o pelinho já sai. É como se ele dissolvesse o pelo que tá pra fora da pele. Então, ele não lesiona a raiz do pelo. Entendi. Que é o problema. Que é o que causa, geralmente, foliculite. Tá. Ah, então... Eu não sabia que era muito bom. Agora, assim, tem alguma, nessa composição do creme, tem algum composto ali, algum probleminha que pode dar alergia, porque eles têm cheiros fortes, né? Eu, inclusive, nem arrisquei na gravidez, acho que na gravidez não pode, né? Não, pode. Assim, a amônia, ela não é proibida, né? Nem outra substância que tem nos cremes, que é cálcio, que tem extratos de algas, ou outras, várias coisas, mel. Tem coisas naturais também. Sim, então não é proibido, não. Tá. A única coisa que nós contraindicamos em gestantes seria o laser. Tá, laser nem pensado. Nem sonhando. Mas esses cremes, então, podem? Podem, pode. Método elétrico, será quente, fria, creme depilatório. A linha também pode ser usada, não tem problema nenhum. Problema nenhum. Então, creme no final é bacana. Sim, sim, sim. Legal. A linha aí, eu tiro o buço só com linha. Já tenho um bom tempo. A linha é legal, então... Você gosta? Dói pra caramba. É, todo mundo diz isso. Dói horrores. Mas eu acho ótimo. Você acha prático? Eu acho prático. Agora, eu tenho uma dúvida. Deixa a pele mais flácida? Não. Tirar o pelo pela raiz? Não. Nenhum método que arranque o pelo, seja a cera quente, fria, linha, ele causa flacidez. Porque a flacidez é uma destruição de fibras colágenas e elásticas na derme. Então, nenhum tratamento consegue fazer isso. Então, as mulheres podem fazer no rosto, pescoço, não vai dar flacidez. Tá. Abdômen... Eu só não indico a linha na virilha, que aí deve me matar. Não, com certeza. Não é? Aí não dá. Virilha já é um a outro sem virilha, hein? É muito dor. O que você indica pra virilha? Olha, virilha, geralmente, nós sugerimos o laser. Um, porque o pelo é muito grosso, então a dor que a mulher vai sentir com uma cera quente e fria é muito forte mesmo. Fora que foliculite em virilha é um pouco mais chatinho de tratar. Por quê? A roupa vai ficar tritando, né? Então, imagina lá, a roupa tritando, a calcinha, a calça, né? E você tem que usar antibiótico. Então, geralmente, o laser, ele destrói o pelo em mais ou menos 10 sessões, você não vai ter mais esse problema, né? Lembrando que o laser não é definitivo, né? Volta. É, então, geralmente, a pessoa tem que fazer uma manutenção, uma sessão a cada 6 meses ou a cada 12 meses. Porque sempre vai sobrar alguns pelinhos naquela região. Que passaram da fase que você disse... Exatamente. Que o laser conseguiu retirar. O laser nunca vai pegar todos os pelos. Olha, tem várias perguntinhas, vou aproveitá-las, então, vamos lá. A Sarah mandou uma perguntinha. Sarah, um beijo pra você. Deixa eu ver se é pergunta ou se ela disse o que ela faz. Gosto de creme pra depilar. Amo depilar pra ficar bem lisinha. Mas ela depila mais com lâmina. Então, ela tem o hábito de usar mais a lâmina. Quando a gente fala de lâmina, o pelo engrossa. Isso é ruim, o pelo engrossar? Não, então, quando a pessoa usa lâmina, ela não engrossa o pelo. Ah, não engrossa? É uma falsa impressão, é. Porque, assim, quando a lâmina, ela fica rente, a pele, o pelo que vai nascer, vai emergir da pele, ele é mais grosso do que a pontinha que tá livre. Então, dá a impressão que o pelo tá ficando mais grosso, mas não existe isso. Entendi. É uma impressão que todo mundo tem. É, a gente fala, ah, não, passar a lâmina engrossa é um horror. Sim, mas é mito. É mito. Totalmente. E outra coisa, depilar com frequência, com a cera quente ou fria, retirando pela raiz, pode diminuir o crescimento desse pelo e afinar esse pelo? Ou é mito também? Não, isso é verdade, né? É verdade? Porque todos os métodos que arrancam pelo pela raiz, ele causa uma destruição dos tecidos que estão englobando esse pelo. Então, é como se causasse uma fibrosa, uma inflamação. Então, o pelo, ele não consegue nascer com a mesma força e velocidade que antigamente. Então, realmente é comum todo mundo que vai usar cera quente e fria ficar com pelos mais finos e em menor número. Certo. Então, essa pode ser uma vantagem. Exatamente. Não é tão legal. Tem o risco da alergia, mas ele tem essa vantagem também. Tem essa vantagem. E é um método barato também, né? Bem barato. Sim, sim. Quer dizer, mais ou menos. É, depende do material que você vai usar. Quem vai depilar o corpo inteiro, exatamente. Usar uma cera muito boa, com uma pessoa muito boa, acaba ficando caro. Exatamente. Aí tem que colocar no balanço, né, doutor? E o pelo demora uns 20 dias, né, pra sair pra fora da pele, né? Com esses métodos que arrancam. É, dura mais, né? Ao contrário de lâmina. Lâmina, assim, passou uns 3 dias, já tá aparecendo o pelinho. Já tem que tirar de novo. Olha, chegou uma pergunta muito legal, é da Simone. Si, um beijo pra você. Deixa eu voltar nela aqui. Ela escreveu o seguinte. Qual a opinião do doutor sobre fotodepilação? O que seria a fotodepilação? Bom, a fotodepilação seria o uso de uma máquina chamada luz intensa pulsada, pra destruir o alvo do pigmento, o alvo do pelo, que seria o pigmento, né? Então, ele é uma das máquinas que a gente pode usar pra depilação. Que normalmente fala de depilação a laser. Ah, isso aí? Essa foto? Exatamente. Então, a foto de depilação seria a depilação com um laser, entre aspas, que seria a máquina chamada luz intensa pulsada. É uma máquina que pode ser usada, tem bons resultados. O grande problema da luz intensa pulsada, qual é? Ela é indicada só pra quem tem pele muito clara. Então, por exemplo, você é branquinha, mas você não é tão branquinha quanto as pessoas. Então, se você imaginar uma pessoa que é um pouco mais escura que você, Carol, essa pessoa tem um risco grande de manchar com essa máquina. E é a máquina que é usada em todas as redes de franquias. Então, o que a gente sugere? O paciente que é uma pele um pouco mais escura que você, por exemplo, procura obrigatoriamente um dermatologista, porque daí tem que fazer outras máquinas mais seguras. Entendi. Que, no geral, não estão disponíveis nessas redes grandes de depilação. Entendi. Então, não é qualquer máquina de fotodepilação que vai dar um resultado legal. Exatamente. Tem que ter uma pesquisa e a opinião do dermatologista pra isso. E a fotodepilação, ela exige mais sessões do que o laser. Então, o laser, ele é mais econômico se você for ver. Tá. Então, barato sai caro. Você paga mais barato a fotodepilação, só que você tem que fazer mais sessões. Então, realmente, você tem que conversar isso com o paciente. Nossa, que loucura. Falei pra vocês que o mundo da depilação é amplo, né? E a gente nem se liga. E olha, é muito importante. Pras mulheres, pros homens também, claro. Mas pra essa higiene íntima. Bom, certeza. Muito bom poder estar falando desse assunto. Tô adorando. Tem mais perguntinha. Olha, da Júlia. Ju, um beijo pra você. Me chamo Júlia. Carol, gostaria de saber, mesmo depilando os pelos, eles nascem encravados na virilha. Ela deve estar fazendo alguma coisa errada. Então, o que ela pode estar fazendo no dia errado. Então, ou ela tá usando cera quente ou cera fria, que é super comum. Ou ela tá usando muitos cremes hidratantes no pós-procedimento. Ou ela usa no dia a dia cremes realmente que entopem os poros, né? Então, tem que ver qual produto que ela tá utilizando, né? Se ela tá usando o método correto. Ela pode estar entupindo os poros. Sim. Por exemplo, ela pode usar lâmina e não fazer a higiene dessa lâmina. O certo é passar um alquinho, pelo menos um sabonetinho. Se não, o pelo fica acumulando e as bactérias ficam fazendo a folia, né? E pensar naquela lâmina já embolorada. Já nem sonhando, né? Ela morre naquela, sabe? Ela vai ficar no banheiro, no cilífero, você vai ver que ela tá toda já... E tem uma palavra, esqueci a palavra. Oxidada, né? Oxidada. É isso? Isso é um horror, né? Sim, sim, sim. A lâmina tá com menor potência, é poder mais limitado de corte. Então, as bactérias estão lá proliferando. Então, assim, usou a lâmina, faz higiene com sabonete. Se possível, passa um álcool, né? O fogondãozinho, né? E pode usar mais algumas vezes, né? A paciente percebeu que não tá cortando, daí troca. Então, é assim, eu gosto de falar de trocar a cada três, quatro vezes. Isso é um pouco mito também. Tá. Né? Eu uso algumas vezes. Percebeu que não tá cortando, daí tu já pode trocar. Tá na hora de trocar. Sim, sim. Então, pode ser isso o problema da Júlia. Ju, um beijo pra você. Dúvida da Thalita, tá? Beijo pra você. Thalita Fortin. As espinhas, ela colocou, inclusive, entre aspas, que parecem espinhas, pós-depilação, dependem do método de depilação, qual o melhor para evitá-las? Então, olha, o que ela deve estar se referindo são as foliculites, as inflamações do pelo e da região de onde foi arrancado esse pelo, né? Porque parece que sai um pus dali. Dá a impressão que é uma espinha. Então, agora o que tá acontecendo? Muitas mulheres fazem depilação e daí eu já passo um creme que daí entope o poro e daí a bactéria gosta de lesão inflamatória e dá um impetigo mesmo. Então, o que é um impetigo é a infecção por bactérias na região. Então, tem que ver que produtos que estão sendo usados. Tem muita gente que usa produtos que tem álcool no pós-procedimento. Isso não é ideal, tem que esperar umas 24 horas. Ah, é? Legal. Exatamente, isso não vai irritar a pele. Então, assim, muito interessante que a pessoa procure um profissional e tire essas dúvidas, né? Fala, ah, esse produto é bom, é indicado. Mesma coisa o laser. Tem laser que eu te falei que podem deixar marcas pro resto da vida na pele. Então, tem que discutir com o dermatologista, isso, né? A escolha também... Qual a máquina que vai ser usada, é importantíssima. O médico é que sabe, né? Porque vocês conhecem a nossa pele. A gente acha que conhece, mas a gente não conhece. Pra gente fechar, só assim, antes da depilação e pós-depilação, tem que passar alguma coisa ou não tem que passar nada? Então, assim, geralmente, quem não costuma ter foliculite, não precisa de nenhum cuidado prévio, né? E no pós-procedimento, desculpa, pode usar algum creme anti-inflamatório. Mas é pós-depilação, né? Não é acostumado a falar operatório, né? Então, pode usar algum creme, algum gel que tenha substâncias anti-inflamatórias. Agora, se a pessoa tiver foliculite, o ideal é ela fazer uma esfoliação prévia, de uma semana até um dia antes. Pode ser todo dia ou em dias alternados, com cremes ou gés, espuminha, esfoliantes, que tenha grânulos de média, tamanho a grandes grânulos. Pode ser em dias alternados ou todo dia. E para um dia antes. Exatamente. Tirar aquele excesso de pele que poderia entupir o folículo piloso. E sebo também, detritos. Pra poder crescer normalmente. Exatamente. Então, isso ajuda bastante. Doutor Cristiano Arrasa, quando veio no programa. Falei pra vocês que é um papo muito legal. Tirou todas as dúvidas e olha como a gente às vezes se engana. Mas agora você já sabe tudo. Pode escolher o seu método aí para depilação neste verão e pro ano inteiro, hein? Pelo amor de Deus. Só no verão, tem que fazer depilação, não, né, doutor? Com certeza. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Quero te agradecer. E aí você também. Você vai ter depilação? E aí você vai ter depilação. E aí você vai ter depilação?